O terror dos modinhas A mina da rua de cima chamou o neguinho pra dar um pião Claro que eu não esperava, mas eu aceitei quem disse que não Agora é pra pular, pôr mais óleo na IP desse neguinho Cabelo na régua, camisa de quebra, chego no sapatinho Agora é pra pular, pôr mais óleo na IP desse neguinho Perma da Lacoste, bombeta da Oakley, bigode infininho Comentário é TRP, estourou na quebrada Passei e aquela mais top, mais bela, ficou apaixonada Comentário é TRP, estourou na quebrada Passei e aquela mais top, mais bela, ficou apaixonada A mina da rua de cima chamou o neguinho pra dar um pião Claro que eu não esperava, mas eu aceitei quem disse que não Agora é pra pular, pôr mais óleo na IP desse neguinho Cabelo na régua, cabelo na régua, camisa de quebra, chego no sapatinho Agora é pra pular, pôr mais óleo na IP desse neguinho Perma da Lacoste, bombeta da Oakley, bigode infininho Comentário é TRP, estourou na quebrada Passei e aquela mais top, mais bela, ficou apaixonada Comentário é TRP, estourou na quebrada Passei e aquela mais top, mais bela, ficou apaixonada DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas toast é gördboom dos mesmos atracimada SEO SEO Hispana SEO 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 SEMU Bertrand